E aí, pessoal? Aqui é o Metal, e bem-vindos, galera, de volta à Lies of Pi. Eu vou dar uma melhoradinha nesse machado aqui, vou investir nele, por motivos de apenas... Ah, eu tô sem Ergo, né? Por que vai melhorar o machado uma vez? É, né? Eu posso fazer... Poxa, me deram um braço legionário de eletricidade, olha que da hora. Braço legionário que contém uma eletricidade poderosa, acumula descarga elétrica e descarrega um choque elétrico. Peraí, dá pra eu melhorar ele, será? Você doa rosas, eles falam o Metal é o bravo e ficam repetindo, entendi. Realmente, assim, eu entendo o que vocês estão me explicando, mas eu não entendo o que leva uma pessoa a falar assim, vou fazer uma live desse estilo, sabe? Pô, isso aqui é muito bom, esse braço, hein? Eu vou falar aquela palavra em português, dinheiro... Não, 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 não. A palavra que eu quero é gibberish. Que é, tipo, falar... Falar sem falar. Tipo, é... Falar palavras que não existem, não sei. Ah, sim! O que leva a fazer é o dinheiro que não entendo mesmo é quem... Exatamente, é isso. É... Obviamente que eles estão fazendo pra ganhar dinheiro, mas... Pode fechar, fechado? Fica meio no som pra vir pra lá. Murmurar? Hum... Não sei. Gibberish é palavras sem sentido. Ah, nisso eu tenho mais... Borracha, fala borracha. É, aqui a gente fala borracha. Deixa eu ver se eu tenho mais coisa pra melhorar o órgão P ali. O que eu não entendo é as pessoas que, tipo assim, doam dinheiro pra isso. Gui, se você me explicar o que leva as pessoas a pagarem o metal pra jogar Live of P, eu também, assim, eu não entendo. Não, entende. Não, depende do quanto de dinheiro a pessoa dá. Não, eu tava prestando atenção no cara ali, eu achei que eu ia melhorar o órgão P com ele. Eu vou deixar pra conversar com ele no final do episódio, que a gente volta pra cá e experimenta com esse povo, com esses diálogos que vê o que tem a dizer. E experimenta com o órgão P, porque eu vou ter achado mais do quarto. Esse é o Gepetto. Legal. Tá, vamos voltar pra lá. Apesar de que tinha dois lugares diferentes pra gente ir pra fábrica. E eu provavelmente vou querer voltar pro primeiro e explorar ela de forma diferente. Então esse jogo é depois que aconteceu a história do Pinocchio, aí ele já virou menino. Não, não virou menino ainda. Mas ele tá presumido. Eu pareço um homem, pô. Não, mas eu falo assim, ele não tem um... Não é... É. Ele tem o braço dele, mas ele é mais humano do que os outros. Santo que ele não tem certas restrições. Tipo, os teatres aí, eles estão limitados pelas três leis da robótica e uma quarta que não podem mentir. E aí, o Pinocchio, ele pode mentir se ele escolher. Então, é uma mecânica do jogo que eu não sei como isso vai afetar. Mas a gente... Toda vez que a gente mente... Ah, naquelas coisas que o cara perguntou. Isso. Tipo, eu vou me tornar mais humano ou mais robô até o final... Ou mais teater até o final do jogo. E eu não sei como isso vai impactar as coisas. Tudo isso precisa jogar duas vezes. No mínimo, né? Ai, eu esqueci de aumentar... De melhorar a arma. E o GTA 6? O computador e o Twitter e nem lançaram nada disso. Então, é um motivo pra estar doido, né? É, eu sou desse aí. Eu acho que o GTA 6 é uma parada que está meio longe. E eu acho que vai ser ruim. Por que vai ser ruim? Vai ser igual ao GTA 5. Mas se for igual ao GTA 5... Não, não vai ser igual ao GTA 5, obviamente. Não estão saindo da Bethesda. Não, na verdade o problema é que eu acho que o GTA 5 foi muito bom. Dificilmente o GTA 6 vai ser o GTA 5. Por que o GTA 5 foi muito bom? Eu não sei te explicar, mas é... Começamos bem. Porque o GTA... Moda online do GTA 5 é muito bom. Ou seja... O que impede eles fazerem o Moda Online GTA 5 no GTA 6? Eles fizeram. Chama Red Dead Redemption 2 Online. É uma bosta. Não, mas não é a mesma coisa. Tipo, eu entendo. Entende. O GTA 5 era muito bom. O GTA Online. E daí depois eles começaram a viajar. E aí motinha voadora. E aí não sei o que. E aí muito hack no jogo. E aí... Morreu. O GTA 5 é o GTA 5. Mas... Ah, não sei. Pra mim vai ser... Talvez não seja bom pra mim. Talvez seja bom pra você. Eu sei o meu caminho ao redor. É, eu não jogo GTA. Eu joguei um pouco GTA 5 em 2000. Bolinha quando lançou. Joguei muito GTA Vice City. Foi meu favorito. Mas... Então eu não tenho assim... Qualificação pra poder falar sobre GTA. É. Mas o jogador mais jogou muito. Então, Gus. Mas é tipo assim... Por exemplo, vai ter um online que vai ser vendido separado. Beleza. Mas mesmo o GTA 5 online... Hoje em dia já tem... Já virou uma coisa meio... Não é pay to win porque não é competitivo. Mas assim... Tem itens no jogo que você tem que pagar com dinheiro real agora. Não é só mais... Antes você podia comprar pra acelerar. Mas você podia trabalhar e... Trabalhar no jogo e ganhar. Aham. Então assim... Vai virando uma coisa que é só o... Caça-níquel. Não sei. Tipo... Enfim. Estão velhos demais pra esse tipo de coisa. Não. Talvez seja... É aquela questão do... Capitalismo. Mas não. Basicamente é isso. Porque eu capitalizo o que que é a ideia. E não só do capitalismo. Eu tô falando assim de zoeira. Mas não é tão zoeira. É tipo... É a... Eu quero ir pra outro lugar. É a... Ultra eficiência de tudo. Você... Só... Tipo... Se isso dá dinheiro... Então eu não vou gastar tempo... Fazendo mecânicas de jogo... Que sejam mais divertidas do que lucrativas. Exatamente. Porque... Eu quero cada vez mais fazer só o lucrativo. Só o que dá dinheiro. Então vira um círculo... Um ciclo... De... Ultra eficiência... Pra fazer dinheiro. Que tem um pouco de diversão. Mas que é ultra eficiência de fazer dinheiro. Então... Mas começa a focar... Só vai evoluir aquilo que tá dando dinheiro. E não necessariamente aquilo que faz as pessoas jogarem e dar dinheiro. É... Mas aí... Você se perde um pouco no processo. E aí... E aí morre de certa forma depois. Porque você... Ô Gus... Se você jogou essas golas aí... Todas no PS4... Provavelmente eu já te matei em algum momento. Pô... O que que eu faço com... Que doido. A defesa dessa arma aqui tem uma coisa diferente. Enfim... Eu não tenho expectativa boa pro GTA 6 não. Eu não tenho ideia do que é a Rockstar. Mas... Muito ativo, né? Na verdade. Mas assim... Eu não acompanho. Ah, quem tá lá. A galera que tá produzindo. Eu também... Joguei no PC umas 3.900 horas. E o resto foi no 3.900 horas. Então provavelmente a gente não se encontrou. Isso é tudo bem. O meu objetivo no GTA era fazer as pessoas ficarem com raiva. Eu matava a pessoa e mandava mensagem pra elas. Perguntei pra tudo. Ou então o cara vinha me matar. Eu mandava Jesus te amo. E o cara ficava mais puto porque eu não queria ser essa arma. É muito bom. É, o jogador médio... Nessas horas eu acho que ele é muito mais adolescente que eu. Apesar de ser 4 anos mais velho. 4 não, né? 2, rapaz. 2 não. Esse eu tenho 26. É verdade. Porra, tem muita corrupção aqui, gente. Tá, apenas ciência. O que acontece se eu deixar a corrupção entrar? Ah, então, Gui. Mas assim, por exemplo, o Red Dead 2 é muito bom. O modo história. Eu não duvido que o modo história de GTA 6 seja bom. Mas o que fez o 5 ficar vivo tanto tempo foi o online. E aí eu acho que o online vocês talvez não seja bom. Por todo o Red Dead não... Eles não conseguem fazer ir pra frente. E eles não largam o modo de GTA 5. Então, não sei lá. O cúmulo do Zé Lutinho, galera, é pegar... O item no meio do boss aqui enquanto estavam rindo de corrupção. Se eu descobrir... Estão especulando que o jogo vai custar 150 dólares. Eu não sei nem calcular quanto que isso aí era. Não, isso aí é meme. É meme, gente. Não existe. O jogo pode até ter uma versão de 150 dólares. Mas nunca que o jogo custaria 150 dólares. Isso aí é o pessoal no Twitter querendo gerar engajamento pra poder ganhar dinheiro com o Twitter Ads lá, aquele negócio. Não existe o jogo padrão ser só 150 dólares. Só tem a versão do jogo de 150 dólares. Quanto que é o PS5? Quanto que é 500 dólares? O jogo padrão de PlayStation 5 é 70 dólares. Que já é mais alto que os 60 dólares que sempre foi. Corrupção acorre com acumulidade de corrupção. Quando efeito de status é ativado, o PV do personagem está ofendendo contínuo. Usa uma ampola de purificação pra remover penalidade. O que é uma ampola... Não. O que é uma ampola de purificação? Gui, eu não sei se o que reviveu foi o RP não. Porque na real o GTA Online o que reviveu, que na verdade deu o boom nele de verdade, foi lá atrás quando começou a ver Heist. Então, mas eu acho que o que está falando reviver... Agora, agora. Depois que ele caiu, subiu realmente. O que eu ouço do pessoal falar de RP de GTA, realmente é um negócio mais comentado, sabe? Eu falo na questão dos criadores, por exemplo, quando eu vou nos eventinhos lá de Twitch, o pessoal senta, ah, RP, RP, RP. Tanto que, se não me engano, os criadores de GTA... A Rockstar, né, comentou que vai ter uma... Vai ter uma... Uma integração melhor de RP, né, no GTA VI. Pô, você vai atacar dessa distância? Até trouxa. A melhor coisa do GTA Online é você, cada um dos seus amigos, pegar um caminhão e você se fazer o siga bem caminhoneiro, de uma volta. O mesmo tipo de coisa que o jogador médio faz, assim, eu não tenho paciência. É, exatamente, eu não tenho paciência pra diversão. Nem amigos. Claramente eu tenho. Um abraço pro grupo que era aí, eu não tenho a vontade de mim. Ai, 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 ai. Eu estou com corrupção e choque. Vocês estão em choque? Não em choque. Eu vou experimentar... Nossa, a corrupção volta muito rápido. Gente, eu acho que eu não fui feito pra... 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 Matar esse cara agora. Panto, talvez você se surpreenda, mas eu não joguei o Bunny. Não joguei o Bunny? Tá. Você tá com o Bunny 2? Você acha que lançaria o Bunny 2 na faculdade ou daria merda se ele fosse lá? Eu não sei, eu acho que a Rockstar, eu acho que é bom quando é cancelado, por tudo esse tipo de segurança. Tá esperando o Bunny 2, eu tô aqui esperando o Half-Life 3. Ou Half-Life 3. Eu fiquei triste quando ele foi... Não oficialmente cancelado. Não oficialmente cancelado. Já tenho muita vida. É, eu morri. Dá pra matar esse bicho agora, hein? É que eu não morri. Ainda acho que eu vou atualizar online porque os mods dele ainda é da Angine de 2015. Fazer um café aceita? Não, obrigado. Gente, o que vocês acham do Metal não ter gostado de Red Dead 2 e por que ele é o pior Stringer? O que vocês acham do Jogador Match ter gostado de Red Dead 2 e ter gastado 40 horas da vida dele abrindo gavetas? Isso falando animais. Isso mais. Ele valeu a panela quando eu entrei numa casa e fui gravar pra gaveta e tinha um rosto lá dentro. Por que porra, o Red Dead pra mim, na hora que eu abri... Eu já sabia que esfolar os animais era demorado. Na hora que eu entrei na primeira casa e vi tanto de... Esfolar animais. Depois da... Pagéssima vez eu fui pular. Starkfuge não pode falar nada de ficar abrindo gavetas. Muito obrigado, meu. Grilo, era pra você me ajudar, Grilo. Eu te pago pra isso. O Metal não gosta de nenhum jogo que você... Traga diversão. Não, que tem ambiente natural e que você tem o... 5% de contemplação. É, porque tipo assim... Uma parte boa do Red Dead é você cavalgar ali. O Cadif, o Red Dead se desliga o mapa. Porque ele ia ficar conversando com o ZNPC pra gente falar pra gente tá cada coisa. Daí você fica passando lá pra lá. Tá vendo? Se eu quiser isso... Eu vou... Pra fazenda... Caiado, sei lá. Minha vida é triste, Betal. Eu sou triste aqui. A minha vida não é triste, mas eu sei. Eu tenho que trabalhar. Eu como sordeiro eu não gosto de Red Dead. O começo de Red Dead é muito arrastado. Depois vale a pena. Também... O fato de jogar no 1 eu acho que... Merda, quando você erra um... Eu vou morrer! Assim é que a condição acho que ela vai te dando vida aos poucos, né? Não pode ficar nada. Então... Tá. Agora que eu li o comentário. Quem joga Starfield não pode falar nada de ficar abrindo loot. O problema não é abrir loot. Porque loot tem em todo jogo. O problema é ter uma animação de 6 segundos pra abrir todas as gavetas do jogo. Que você vai ficar procurando loot. Entendeu? No Starfield você chega e aperta E 30 vezes e você pegou tudo que tem lá dentro. No Red Dead você chega e aperta E e espera 6 segundos. Ah, mas talvez... Pra ver que não tem nada lá dentro da gaveta. Eu acho interessante e importante assim que talvez você se questione quando você joga Red Dead 2 assim e não sente nada. Se você não tá morto por mim. Não. Que eu estou morto por dentro já foi bem estabelecido aqui com provas nesse chat. Mas... Não. Eu acho que é muito bem feito isso. Não sei. Então eu acho bem feito também. O apelo que o pessoal fala também é uma história legal. Principalmente se você tem apego emocional no primeiro. Mas... Você fala de Red Dead igual você fala no Death Stranding. Ahn... Não. Eu acho que o Death Stranding é pior. Não. Por que isso ainda? Pior. Mas não. Death Stranding é uma bosta ou vai ter saído? Não. Eu não acho que o Death Stranding seja uma bosta. Eu acho que o Death Stranding é jogável por uma boa parte da população. Death Stranding é menos 50% das pessoas. Veriam graça em Death Stranding. Não sei lá. Ah tá. Mas você zerou Deus? Ou você desistiu na parte do... Da neve? Na parte chata. Igual ao 90% das pessoas. Eu joguei até mais que a parte da neve. Pra vocês terem ideia do Red Dead. Tanto que eu dei chance pro jogo. Porque a parte da neve é sei lá. Duas horas não é? Só três horas? É mais eleito mesmo. Então. Aí eu cheguei no acampamentozinho. 10 minutos eu falei. Não. Não é pra mim. Qual foi o último jogo? Não vale a pena. Não sei se vocês fossem noção. Esse aqui eu estou jogando e nem é pra acabar. Vários. Esse ano vários. Esse ano Baldur's Gate. Fácil. Fácil. Lies of Piers. Estou jogando muito por... Por gostar. E eu queria tanto... Eu tô sem stamina. Olha que prazer que eu tô tendo. Morrer trinta vezes pra esse cara aqui. Mas Lies of P. Eu tô gostando. Esse ano. Lies of P. Dead Space. Aliens Dark Descent. Baldur's Gate 3. Teve mais algum galera? Não tem lógica Bully 2. Porque Bully da faculdade perde de Bully. Deus me informa. Seria álcool PS6. Mas isso é proibido nos jogos. Mas isso não é proibido nos jogos. É. Tu me acha que não tem... Eu acho que realmente Bully... Eu não joguei Bully. Mas Bully fora da... Se for pra ser isso aí na faculdade... Eu diria nem sim. Maturado. Hogwarts Legacy eu não gostei. Assim... Eu gostei do começo. Eu gostei de uma parte muito específica do Hogwarts Legacy. Que foi a vida na... No... Simulador de... De Hogwarts. Simulador? Eu tentei. É... É o Street Build do Hogwarts. Mas é o melhor jogo da sua vida. Você jogou Super Mario World? Cara, eu acho... Eu acho que Bully's Gate merece ser o melhor jogo da vida de alguma pessoa. Não sei qual, mas... É... É... Só que eu vou ouvir a turma de tal. Caraca. É... Não. Eu acho que Bully's Gate é bom o suficiente pra ser... Sei lá. Ele é de um nível... Mais alto. Do que a média. É... Mas eu acho que... É... Pra mim eu acho... Por exemplo. O Witcher 3 pra mim é um dos melhores jogos da vida. E eu sei que ele não é o melhor jogo da vida. Aham. Mas... Me conectou. Ah! Por causa da minha ligação com RPG de mesa, é muito específico. Então... Eu... Igual eu falei... Eu acho que Bully's Gate 3 facilmente seja o melhor jogo da vida de muitas pessoas. Qual que é o melhor jogo da sua vida? Então... Top 3. Ah... Porra, Paulo. Aí você tá... Eu... Eu sempre... Quando as pessoas me perguntam isso eu pergunto qual gênero. Porque assim... Por exemplo... Um dos meus... Uns jogos... Um dos jogos que você fala... Sei lá. Tipo assim... Caraca. Eu não vou nem jogar de novo porque eu marchava na rua. Tipo assim... Não. Pra mim isso não seria uma boa qualificação. Porque... Tipo assim... Tem um jogo que te marca... Não necessariamente é um jogo bom. Mas... Tipo assim... Naquela época... Não. Mas aí... Então... Tem alguns que me marcaram quando eu era pequeno. Sei lá. Mas Icewind Dale 2 e... The Sims. Você deu? Sim. Eu digo. Mas eu... Por exemplo... Icewind Dale 2. Aí você vai falar assim... Ah... É o melhor jogo? Não é porque... Ah... Becânica não sei o que. Sim. Mas eu quero dizer justamente... Esse jogo que te marcou. Não necessariamente é o melhor jogo. Então sua pergunta foi até diferente. Os jogos que me marcaram. É... Vou refazer a pergunta. A pergunta é essa daí que você entendeu agora. Jogos que me marcaram. É... Pular corda. Marcou minhas pernas. É... Tá brincado. Ah... Cara... Civilization 5. Definitivamente me marcou. Quando eu era menor... Icewind Dale 2. Marcou muito mais que... Que Baldur's Gate, por exemplo. Até porque eu não joguei que eu não zenei Baldur's Gate. Mas... Foi a experiência ser RPG bacanuda que... As pessoas tinham com Baldur's Gate. Eu tive com Icewind. Apesar de Icewind ser um jogo mais... Orientado a combate. Sim. É mais linear. É mais linear. Tipo assim... Não tem... Não. Mas pra época era muito diferente. Era muito diferente. Era uma experiência diferente dos jogos normal. Top 1. Top 3. A mente eu estou concentrado... Nas pernas desse... O período que eu tive. Não é os vermelhos. Jogos que me marcaram. Ah... Excon definitivamente também. Tem mais recentes. Tem mais recentes. Mas... Ah... Caçamba. É culpa do jogador Magic. Mas de fato... Eu acho que pra você... O Civ realmente é um trem. Assim que tipo... Não. Me marcou a ponto de eu começar o canal no YouTube. Começou o canal. Porque eu falei... Pô... Ninguém faz conteúdo no Brasil do jeito que eu quero. Vou ser essa pessoa. Mas você não se consome. Vamos ver. Semonstade. É verdade. Ah... Bowser's Game 3. Batman Arkham. Ordem. Pokémon Red. Pokémon é muito bom. Realmente, cara. Você me pôs memórias. Na verdade, pra mim foi o Pokémon Silver. Gold. O Batman realmente não me pegou nenhum. Ah... Teve um jogo que me marcou um jogo de tiro. chamado Ghost Recon Advanced Warfare. É um joguinho de... De tiro em esquadrão. Só que sem o player. Porque, obviamente, eu não vou ser uma pessoa que vai jogar multiplayer. É um jogo de tiro em esquadrão que você... Você é o comandante da equipe. Você, tipo, dá comando só assim... É Snoopsoft? Não. Então... Hoje é a franquia da Ubisoft. Mas... King of Hearts é muito... Eu nunca joguei de verdade. Só assisti o amigo meu jogar. Me cheguei muito certo. Por que você tem tanta alergia a co-op? Eu não tenho tanta alergia não. Ele tem alergia a amigas. Ele me odeia jogar com amigos. Não, não. Eu tenho alergia a co-op hoje em dia... Porque é muito trabalho... Pra você organizar... Tipo... Vocês tem que entender que eu não jogo... O jogador médio fala que eu... O jogador médio fala que eu... É... Também eu não... Aí eu perdi os dois coleguinhas que jogavam comigo... Que era a Chase que o Void... Aí nunca mais tive site pra jogar. Eles morreram? Morreram pra vida. Minha alergia a co-op... Você jogou Battlefield ano passado? Então... Eu joguei Battlefield... Minha... Minha vibe é mais Battlefield 4. Eu gostava de Battlefield 4. Eu gostava bastante. Joguei muitas horas, inclusive. Mas... Depois... O jogo de tiro é muito complicado pra mim. Porque é um negócio que você precisa de tempo. Hoje em dia... Como eu jogo pro canal... É... Eu... Não tenho tanto tempo pra jogar... Basicamente porque eu tenho dois empregos. Entendeu? Apesar de que em um dos empregos eu fico jogando... Pensa o seguinte... Que hora que vocês jogam videogame? Quando vocês chegam no trabalho, normalmente. Eu chego no trabalho e vou pra outro trabalho. Por mais que esse outro trabalho seja jogar videogame. Nesse outro trabalho... Eu preciso jogar videogame, muitas vezes, de uma forma específica... E aí... Normalmente não cabe... O jogar co-op no jeito que eu... Efetuo esse trabalho específico. Não que não tenha... Porque muita gente, obviamente, joga co-op. Mas... É... Eu penso assim... De organizar co-op. Organizar gente. Alinhar horário. Porque... Eu não estou simplesmente alinhando horário... Quando eu volto do trabalho pra poder jogar. Eu estou alinhando horário... Pra fazer um trabalho. Sei lá. É por isso que o co-op... Hoje em dia, pra mim... Ah... É meio... É o que diria alguém que não gosta de jogar com os amigos. Mas a pergunta agora mais importante... E aí Joves, boa noite! A Maya vai... Sei lá... Primeiro jogo que você vai jogar com ela. Quando ela aprender a jogar no controlinho... Provavelmente vai ser... Sackboy. Adventure. Um jogo de Playstation 5. É um plataforma em 3D barãozinho. Você não... Sei lá. Jogaria Mario? Hum... Talvez. Mas eu jogar com ela... Eu não sei, né? Então, você jogar com ela... Eu não sei. Jogos que eu jogo. Que me marcaram. Que são pra... Não. Eu jogaria com ela multiplayer. Porque aí eu não estaria trabalhando, entendeu? Sim, justamente. Eu estava perguntando. Então, eu estaria tipo assim... No momento de uma hora aleatória... Sabe? Na hora do almoço... Com a minha sobrinha aqui. Aí eu jogaria o coopt com ela. Tranquilo. Pra poder incentivar ela a jogar alguma coisa e tal. Se eu botar na Resident Evil 6. É. Com certeza. Estou jogando agora. Porque eu fiz cirurgia no joelho. Se não fosse isso, ia ser horrível. Não tem tempo por causa do serviço. Mas estava o Július. Ah, Panda. Eu estou lendo ele. Mas assim... Sei lá. Estou achando ok. No momento eu falo assim... Ah, mas quando chegar em tal... Não. Mas é porque o começo é ruim. Não é que é ruim. É lento. É lento. Eventualmente eu vou chegar aí na parte do botão dele. Se tiver. Eu diria que ele começa a ficar... Ah, bom. Eu não vou... Não dá spoiler. Não é spoiler. Eu não vou dar spoiler. Mas... Eu vou falar assim... Ah, menino e tal tem um momento mais legalzinho. Não. Mas esse aqui... Nossa. Despertou por memória. Pokémonzinho do Game Boy. Eu não consegui ter essa experiência. É aí que traça a linha que separa a nossa habilidade. Pokémon do Game Boy. Nossa. Eu estou perdendo vida. É. Sunset Riders. O metal não gostou. Melhor jogo. Eu joguei em 2023 isso aí, né? Foi. O cara me bota Sunset Riders. É, metade do chat nem tinha metade que eu joguei. Finalmente. Queria dizer que a culpa de eu ter morrido todas as vezes é do jogador médico que me distraiu. Com a beleza dele. Já vi esse nome, mas nunca procurei. É daqueles joguinhos ruins que você joga... Com um carinha... É tipo aquele sidescroller de... É de Super Nintendo. De faroé. Acho que você vai atirando assim. Ele é 2D... É, ele tem... É um jogo curioso pra época. Tipo assim, ele é 2D, plataforma e você vai atirando loucamente e é de cowboy. Só que ele tinha umas... Sei lá, tem a fase que é cavalgando. Tem a fase que é aquele... O que chama aquele joguinho de tiro? Joguinho de tiro. Não, aquele... Joguinho de... É, tipo... Você tem que estar mirando no mapa. Mira pra tela, é. Enfim, ele era um joguinho divertido. E era multiplayer, então... Era bom de jogar com seus primos, sabe? Quando você não tinha que trabalhar. Outro detalhe que me faz não ter tido tantas experiências de co-op... Contra 3? Contra 3 você já jogou? É... Nem de, talvez, curtir tantos co-ops hoje em dia. Eu não tenho família. Eu não tenho família. Minha família não é muito grande. E... Eu não tive a experiência de jogar com primos, jogar com amigos, jogar videogame quando eu era pequeno. Eu jogava videogame com meu pai. E assim... E era jogos... A gente jogava Age of Empires. Entendeu? Ah! Eu... Eu confio em todo o seu bebê. Não confiei. E aí, Clearblue. Bem-vindo. Qual desse jogo ele parece meio esquisito? É um Souls-like... Ah... Feito por uma empresa... Um Souls-like bom... Que não é feito pela From Software. Que milagre. Metal Slug... GTA San Andreas e Skyrim. Metal Slug era muito bom. O seu GTA San Andreas, pra mim, foi GTA Vice City. Me marcou relativamente bem. É... E o Metal tinha um disco que ele emprestou pra todo mundo na época do Ensino Médio e eu joguei. Tinha? Tinha. Na verdade, eu era o pirateiro do Ensino Médio. Me perdoe, Rockstar. É, o Vice City era bom. Aí, assim... O San Andreas e o Vice City são praticamente a mesma coisa, né? Mudam o set e tudo mais, mas... Eu sou muito velho. Driver 2. Quem jogou Driver 2? Tinha o Rio de Janeiro. Tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Eu era muito bom. Tá, área nova aqui. Caution Acid. Alerta. Atenção, manusear substâncias corrosivas. Tome cuidado pra não derreter os dedos. O que é isso Jos? Vale do Ensino Médio fala sobre quando vocês andavam montados em Dragões de Komodo. Isso aí é... Informações confidenciais... Pode gerar cancelamento. O dia que vocês encontrarem o terceiro integrante dos viajantes do Dragão de Komodo, a gente comenta aqui, mas antes disso não podemos, por contrato. Eu sou o primo mais velho, eu que senti muito bom que você joga. Primeiro a montar princesa, eu tinha que ficar misturando. Essa doeu. Essa doeu mais ainda porque eu morri. Nossa, eu tô com 4.900. Por Andy Ondon terceiro, a gente não sabe. Ainda bem. Se você tiver assistido essa live, bota um pix aí pra comentar. De 6 a 7. Já pensou muito, Matt One? Opa. No Instagram, ele chega um. Esses dias eu vi que vocês comentaram a live. Quem sabe que você não vai falar de mim. Eu vou olhar e falar assim, quem que é essa pessoa mesmo? Tipo, o nome verdadeiro dele. Eu falo assim, quem que é? José. Então, eu vou falar o nome verdadeiro dele. Mas eu falo aí, ele já esteve o momento que ele foi levemente famoso aí com o Fartfunk Podcast. E não tinha nada a ver com você. Mas em resumo aí, os dragões de Komodo eram uma gangue de pessoas que eram... Muito lentos. Muito lentos. Pra dizer a coisa de maneira superficial. É isso aí. E era legal porque os dragões de Komodo são lentos e... Comente a coisa de Komodo, como se fosse... Opa. 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 Talvez a gente possa discutir isso com razoável... pessoas? Espere. Gepetto é um amigo de vocês. Ele enviou você? Eu... eu estou bem. Por favor, me ajuda a encontrar meu butler, Pulcinella. Ele é um papai... e um amigo. Os stalkers deveriam estar trabalhando para mim, mas... Bem, eles me deixaram e me deixaram para meu destino. Isso não foi útil. Meu butler foi para barricar a porta da porta, e eu não vi ele desde. Pulcinella foi um companheiro de jovem. Eu vou deixar ele perder. O fato é, claro, minha prioridade. Nós devemos levar ele. Mas por favor, mantenha um cuidado para... para meu butler. Eu vou considerar ele um favor pessoal, e agradeço a você. Eu agradeço a você. Eu agradeço a você. Eu agradeço a você. O jogador médico está questionando aqui se esse jogo aqui é mais linear que Elden Ring. Definitivamente que Elden Ring. Eu falei que é linear de maneira similar a Dark Souls e Bloodborne. não que eles sejam completamente lineares, porque tem áreas opcionais, e tem caminhos semi-alternativos para você chegar em certos lugares, mas o level design é circular, né? Tipo, aqui mesmo. Você vê que eu matei aquele cara grandão ali embaixo, era um caminho para chegar aqui, e antes eu tinha matado o carinha dos escudos, que era outro caminho para chegar aqui. Tipo, são dois caminhos que vão se interligando, que chegam no mesmo lugar, e que podem voltar para o mesmo lugar quando eu liberei uma alavanca ali, e agora eu tenho um atalho. Então, o level design é similar, e o jogo, eu acho que ele é um pouco mais linear do que o Souls. Pelo que eu ouvi falar, não é que é mais linear. A história é contada de maneira mais direta. Porque no Souls e no Bloodborne e tudo mais, a história do mundo é contada muito de forma... Ah, encontre a descrição dos itens e notas. Esse aqui tem a descrição dos itens, tem as notas, mas tem NPCs que realmente vão falar assim, opa, aconteceu isso, isso e aquilo, me ajude a salvar isso e aquilo. É o mundo sem uma merda. Inclusive, por exemplo, deixa eu ver a... 22 anos ele tem hoje, viu, Gioves? Nessa época ele tinha 13, 14. É, hoje eu tenho 22 anos, nessa época eu tinha pelo jeito 8, né? Porque 15 anos atrás... Ó, a descrição desse machado. Não é essa aqui, não é essa aqui, ó. Lâmina do machado de bombeiro. Lâmina do machado de formação cerrada, abrigado anti-incêndio e cráter, pintado de vermelho, fabricado para ser versátil e quebrar qualquer coisa. Abrigado de incêndio, protegeu o cráter com unhas e dentes até o final. Houve baixas, mas seus machados permanecem na cidade como prova de seu nobre sacrifício. Engraçado que tem uma descrição para lâmina e uma para o punho, né? Seu cabo super longo permite uso em incêndios em lugares altos. Tudo bem. Seu machado ficou manchado de sangue. Não era o sangue de Outrem, era o deles. Enfim, aí você vai tendo as informações aí pelas descrições de itens, mas tipo assim, ah, legal, teve bombeiros trabalhando no desastre da cidade. Grande revelação. Faz sentido. Sim, então. Você pode me dizer onde fica a loja de óleo? É um mundo semi-aberto. Eu não acho que seja um mundo... Será que é um mundo semi-aberto? Você que jogou um pouco de Bloodborne? Eu não diria semi-aberto, sabe? Não, não. É muito... É muito... Faz a missão toda num arco para abrir uma portinha. E aí? E eu perdi meus ergos. Triste. Vocês já tem carregamento sem fio? Mas então usa o cabo aqui se você quiser, porque é fruto. É, eu também sei que vocês vão fazer. Fala pra lá. É, o ruim é que não vai... Na verdade, não sei se vai chegar... É... Na verdade, você pode usar... Pode deixar aqui, ó. Enfim, mas a indústria de games não lança mais jogos bons de multiplayer que não sejam jogos online que você tem que gastar 80% do seu tempo de vida para gringar. Defina jogo bom de multiplayer. Sei lá, mano. É dificulta. Não. Vai, é, ué. Porque não lança mais jogos bons de multiplayer. Isso significa que ela já lançou. Qual é o jogo bom que você considera? Jogos de multiplayer que sejam multiplayer offline, por exemplo. Entendeu? Tipo assim, ah, um joguinho que... Por exemplo, um Light of Peak que você jogasse... Tivesse dois personagens e a gente pudesse fazer o co-op do modo história junto. Em geral, é assim. Tem um modo história que você joga e um jogo online que você vai fazer e... Então, quem ia comentar? Battlefield Gate. Mas, assim, ele é fora da curva, né? É, sim. E, assim, aí você precisa de duas pessoas que tenham um computador formidável. Não, não é tão formidável, eu diria. É só porque... Enfim, deixa eu ler essa nota aqui e a gente volta. Nota de Descartes. Descartes? Que fala? Não sei. Descartes. Descartes. Ah, talvez seja literalmente Descartes, senão de uma pessoa chamada Descartes. Vai ser maiúsculo. O Títer é incapaz de recusar o Grande Pacto, imposto a ele em sua fabricação. Ele deve obedecer as ordens de seu Criador e não poderá machucar os humanos. Mas e quanto àquele Títer chamado Fuoco? Será que o Grande Pacto tem falhas? O Títer, outrora muito leal, agora mata humanos. Ele cria Títeres em vez de fogo, obedece a alguma outra coisa que não é humana. É como se alguém o controlasse ou tivesse uma mente própria. É como se houvesse um rei dos Títeres naquele lugar. Ele está fingindo ser humano? Seria só um mero defeito? É preciso investigar mais. Tá, outro dia. Outra nota. É surpreendente. As ações de Fuoco não se basearam só na obediência, mas também na fé. Fuoco venera alguma coisa como se fosse um deus. Ouvi dizer que é um rei dos Títeres na Rua Rosa e Isabelle. Deve ser isso que está controlando os Títeres de Krat. No entanto, um Títer com ego humano é um problema de outra dimensão. Ainda há um segredo dos Títeres que desconheço. Provavelmente a chave é o Ergo. Mas aqueles caras estão acordando como humanos cada dia mais rápido. Alguém precisa impedi-los antes que seja tarde demais pelo bem de todos os humanos. Descartes foi o que escreveu Pequeno Príncipe. Ah, é Descartes. É verdade. O que escreveu Pequeno Príncipe. É... Livro muito bom, inclusive. Me ensinou várias frases de efeito. Eu quero mudar aqui o que eu disse que pareceu que eu sou um velho que reclama que não se lança mais nada. Mas, tipo, de fato, o Baldur's Gate é assim. Mas eu acho que, em geral, a maioria dos jogos já não sai mais igual era antes de você ter esse modo de... mas é aquilo que a gente tá falando do GTA, que é, tipo, é pra dar dinheiro, é pra... A super eficiência de tudo. O entretenimento virou... É... Indústria, óbvio. Sempre foi, né, na verdade. Mas, assim... Indústria muito lucrativa. E aí... Tipo, o pessoal quer fazer mais dinheiro. O geral, que é óbvio, né, mas... É, o Doth Star mesmo não joga muito bom de se jogar com a neve, ou seja, tipo, mas... Enfim. Enfim, o Metal não gosta de nenhum jogo de multiplayer que dê pra jogar assim. E alguém perguntou aí se eu vou jogar Mortal Kombat? Não. Eu não... Jogos de luta são dos poucos gêneros de jogos que eu nunca toquei, nunca me interessei, assim, eu sou bem... Eu tenho medo. É, eu tenho medo. Aparentemente. Vamos brigar com esse povo. Ele é um dos pais do... Além de filósofo, o Descartes também era físico e matemático. É, como eu. Tem diferença? De filósofo, físico e matemático nessa época? É, mas... Bom, bom. Mudou demais. Foi que aconteceu com a EA. A EA morreu por dentro, né? A EA só quer saber de ele. Não, eu tô brincando. Não foi mais fácil com vocês, patrocinei. Podia que a EA me patrocinar. Ah, isso é pronto. Aí, isso deixou de ser a EA do outro não. E não for pra Assassin's Creed 5? Isso é a City da EA. Porra. Buguei. Aí, descenda da EA. Por isso que tem um bilhão de DLC, cada um você paga o jogo. Ai, desgrama. Para de parecer que eu sou um mosquito pra você. Olha isso, velho. Eu sou uma barata, velho. Enfim, sugestões de jogos multiplayer pro Convido Seu Metal jogar comigo de co-op. Eu falei pro jogador médico que eu vou jogar Factory com ele. Ele falou que vai jogar em breve aí com aquele marca registrada em breve quando ele comprar um computador. O Factory é um jogo fantástico e o co-op dele eu jogaria. Vocês ficam perguntando, mas uma coisa que dificulta também é o fato de que eu sou consolista. Não, não sou consolista. Mas, tipo assim, eu tenho PS4 e eu jogo dele. Enfim, e o Metal é... qualquer coisista. Mas, enfim, joga mais o computador. Cadê meu Zer? O pessoal fala bastante sobre os transformais. E lembra a Alicia, que Deus a tenha. O Mike Marston Mar... Lembra do jogo de motinho que eu tô perguntando pelo motinho? Quem é velho, só toca essa. Ai. Magic... Magic é difícil. inclusive eu conheci o jogador médio jogando Magic. Ele jogando Magic. Olha só. E aí a gente foi introduzido ao absurdo do Dungeons & Dragons. Esse jogo é acabando com os jogos do Dungeons & Dragons. O Duster Mice. O Duster Mice é... Bom, pesquisa. É um jogo de... Se eu quiser usar o meu, se eu não vai pesquisar. Eu já vi o Brawlhalla. Eu ouvi falar. Por que é que... Não sei se tem muito a ver não. A gente comecei a ser no 3.5. Não. 3.0. 3.0. 3.0. Ainda tem os decks? Do Magic? Tenho. Na verdade os decks não, né? Eu não era rico, então eu tenho o deck. Eu tinha um deck de Fractal. Transforma. O máximo de Magic que eu conheço tem um mangá de Magic que se passa nos anos 90, mas é de agora, é recente. E aí o cara é tarado pro Magic, então ele fica... Não, tipo assim, é um... É um mangá bem geek de Magic, sabe? Aí fica demonstrando como é que era o cenário competitivo de Magic no Japão nos anos 90, blá blá blá. Véi, deixa eu em paz, cara. Ah, transformar isso é grave. É. Bom, é uma coisa que eu não concordo é jogo grávido. Não compacto. O Worms é bom, o Worms eu jogava muito com a Mandalorian. O Worms é bom, mas o Metal, ele é tie-heart. Não, mas eu... Eu não sei se, né? Eu jogo alguma coisa séria. Se for pra eu não jogar sério, eu nem abro o compador. O Worms é o espécie de coisa? Não, ele é o... Bom, eu não lembro, mas ele é multiplayer, competitivo, não sei se só... Não, é porque tá acontecendo várias coisas, eu não entendo o que tá acontecendo. Essa é a frase digna de Boomer. MMO. Você joga MMO. Pronto. Eu tô tentando pra aqui. Marca dois, graças, multiplayer, e dois deles. Não entendi muito bem. Eu vi vídeo dele, eu fiquei mais perdi. Sério? Sim. Transformar essa era meme, joga em uma. Transformar essa é de rapos. É, sim, aparentemente foi de rapos, e se voando lá, um monte de gente. Não entendi o que é que eu tenho. Ratos que transformam, né? Porque transformar... Isso aí foi o máximo de sugestão que esse chat conseguiu. Esse chat já foi melhor, todo excepcionado. De claro que a galera não saber que era até o rabo. O negócio era sinistro. Pô, acho que... Rabo não é tipo um... Um... Um second life. Um second life. É, é um second... Um grafo de tíbia, né? Sei lá. Aê, morreu. E só me custou... 80 vidas. E toda a sua dignidade. Pô, mas Worms eu gostava. Worms é um dos poucos jogos multi-presas que eu jogava, porque era de... Eu não tinha console, né? Mentira, eu tinha... Master System 2, né? Que não conta com nada. Tá, isso aqui é um boss, pelo jeito. Master System 2, vai o Equaliente de 30? Cara, eu acho que é equivalente ao Nintendo, é. Bora, galera. Primeira vez com um boss novo, com zero vidas e metade da vida cheia. Zero recuperação de giro. E o que é que é que é que é que é um jornalista. Cutscinezinha. Supostamente, galera, esse jogo aqui, pelo que eu vi das reviews, o jogo tem um ou dois bosses que pula... que tem um salto de dificuldade extremamente gigante comparado com o resto dos bosses. Isso aí eu tô falando agora só pra dar desculpa caso eu morra, eu falo assim, ah, talvez seja esse boss. Que louco com a chama real, eu conheço. Deixa eu falar. Eu ia falar, porra, por que tem outro teater ali? Porra, suja. Eu vou te dar um outro teatral. Vamos lá. Vamos lá. Muito bom. Não é só a questão de jogar LOL e depois não joga mais nada. É uma questão também de ficar mais velho e perder, um, a paciência, dois, a morrer por dentro, né? Mas assim, perder o tempo de você aprender jogos novos e aí você entrar naquela vibe de só quero gastar um tempinho aqui pra jogar alguma coisa familiar e confortável, sabe? Porque eu já sei jogar, eu não vou precisar ficar muito tempo reaprendendo ou, eu ia falar estressando, mas obviamente que logo estressa, né, supostamente. Eu acho que a comunidade de logo estressa mais pro jogo. Mas é, ué. Digo, mas nada de nada mesmo, agora só trabalho. Pô, e o Baldur... Você não chegou a jogar Baldur Gate não, né, panda? Mas assisto as paradas, tipo agora. Então, tem essa questão também de, tipo, eu faço a comparação com o futebol quando as pessoas não entendem o que eu faço, que é jogar videogame na internet. E é uma comparação boa, até mesmo pra essa comparação agora que eu vou fazer. Você joga por... Proxy, como é que fala isso aí, por dia aí? É, você joga por... Procuração. É, por procuração, mas eu quero uma palavra que não seja... Você quer falar um inglês. Não, eu não quero uma palavra que... Procuração, ninguém fala, joga por procuração. Mas é isso, procuração, é exatamente. Eu sei que é, Paulo, mas assim, não, não, eu não sou um advogado. Eu não sou esse tipo de pessoa que fala, eu jogo por procuração. Por tabela, eu jogo por tabela, mais ou menos. E é igual você, às vezes, deixar de jogar o futebol com a galera no final de semana, só pra assistir o futebol no barzinho, assim. Até mais é, você fala, pô, eu gosto de futebol. Vai, 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 vai. Olha, o cara tirou da virilha, gente. Nossa. Vamos lá, buscar a vida? O controle tá, acho que em cima, aí. Se sei, se quiser levar e... O controle tá, acho que não, to estamos muito Beleza Gus, boa saída, boa domingo! Ah, boa! Valeu pela presença e bom descanso aí. E até mais tarde. Se eu jogar, né? Se eu estiver aqui. Eliminado! Rebolo de chamas, rebolo de armas afiadas, blá blá blá. Tá, ganhei um monte de Ergo. Um boss a menos. E vamos voltar lá pro hotel e conversar com o pessoal lá pra ver um pouquinho de história e aí a gente corta esse vídeo pra ficar meio que um boss ou uma área por vídeo, mais ou menos. Apesar de que nesse aqui a gente brincou com outro boss. E eu preciso definitivamente lembrar de ficar usando o golpe do braço de legião. Tô achando fácil demais esse jogo pra você. Aí só queria ver o Sofrendo, esse tal de Grilo. Esse Machado de Bombeiro. Pois é, eu achei um aqui, upei ele, tá legal. Pois é, no geral até agora os bosses estão fáceis. Claro, por exemplo, esse aqui eu usei o Spectre pra poder ir distraindo. Mas eu tô sentindo que você tira bastante vida deles. Talvez seja por isso que os reviewers comentaram que tem esse salto de dificuldade. Porque se a maioria dos bosses são mais fáceis, quando você coloca um boss mais difícil, bem mais difícil, tem uma disparidade muito grande, né? O modo Grilo é fácil. Aquela questão do... o negócio do Grilo lá no começo é basicamente só quais armas você começa no jogo. O poder de Sofia. O poder de Sofia. Eles me chamam de ouvir. Eu me chamam de ouvir. Porque eu posso ouvir, ergo. Eu não recebi a força da minha mãe, que a fã dela. Ele chamou de força do chão. Eu chamo de força do Dêvilo. Então eu mantenho um segredo que eu poderia falar com os bubis. Agora você é a única que minha voz se acima. Então eu te pedo, por favor, salvá-lo a Grã. Eu não sei se esse mordom... Opa, tem gente ali. Ah, o Venini. Manivela de motricidade, técnica de avanço e de equilíbrio. Forro de armadura espaçado, união da oficina. Camada interna que absorve dano físico, reduz o dano dos ataques de golpe. Rebolo de descarga elétrica. Peças de defesa. Dá pra eu vender algumas coisas também. Nós temos aí três ergos de heróis, né? João Real, herói quebrado, líder de desfile. E, na verdade, o que eu queria ver era que eu devia estar usando um pedaço de defesa melhor porque eu aumentei minha capacidade de carga. E aí você está, meu garoto. Meu... Senhor, sim, é o nome. Você levou a ferramenta e eu não posso te agradecer muito. Sem a ferramenta, não há mais novos papéis. A armadura morreu sem recrutos. Meu amigo, você salvou... Bem, todos nós. Ah, mas escutem-me, vai por aí e por aí e por aí sobre minhas preocupações, e eu não acredito que eu até me introduziu. Senhor Laurentini Venigni. Senhor, bom vivo, e... no momento, atalho de seu serviço, meu amigo. Se o nome Venigni ringa no bells, talvez você já ouviu do Kratz, Prince of High Society. Isso é porque eles são um e o mesmo. Só dois dos muitos nomes que eu coloquei em minhas três décadas aqui na Terra. Modificação da lixa... Ah, a gente coloca os rebolos na lixadeira com a Juveni ringa de Stargazer, a diferença de tipos de rebolo especial que consegue efeito de diversas armas. Cada efeito só pode ser usado uma vez por batalha, mas ele é recarregado caso o personagem reviva ou vá um Stargazer. Hum... Felicitas salutations, meus amigos. Meu nome é Senhor Laurentini Venigni. Não há dúvida que minha reputação... Behold! Venigni Warp! Onde nós vamos honorar a cidade de Kratz's história Era tudo mato. Begaine a work of art. All my life, from boyhood to this very day, I have been derided for my, let's say, single-minded focus on a lifelong obsession with building animated automatic autonomous automata. But today, just look before you. Venigni Warp! Kratz is ready to start building the future. Kratz's Golden Era is waiting to be built. A dream of the future we can only create together. Help me make this future come true. Join us, for this moment in history will happen only once. Join Venigni. Amazza! That is one slick prototype. You think it's a tram for... Crickets? Então, acho que ele não consegue entender o conceito de maquete, né? Pô, a minha lanterna tava desligada, velho. Ué, e o braço? Onde é que eu melhoro ele? Ah, então a gente pode modificar... Deixa eu ver se eu modifico pra ele, tem alguma coisa pra dizer? Ah, então eu só desejo... Eu só desejo... Você está realmente interessado no arm, eu vejo. Então eu também adiciono o que nós inventadores brilhantes chamam... Modularidade. Isso significa que vai ser muito mais fácil de melhorar e recuperar, Desde que você será capaz de usar as partes comuns encontradas. Você pode dizer que as novas habilidades do armário são... Legião! Não. Ele tem conversa nova, mas... Vamos trocar o rebolo da lixadeira. Rebolo de chamas... Ah, é pra mim que eu tinha... Eu não tinha outros rebolos, não. Tá, e você eu posso comprar... Tá, e você eu posso comprar... Eu jurava que eu tinha mais rebolo. Nós temos um quartzo. Isso significa que eu posso... Possível confeccionar braços legionários com conectores legionários. Use a máquina de confecção do Venigni no hotel. Ah, aqui. Confeccionar braços legionários. Tarasca, na verdade. Deus Ex Machina. Braços legionários que instala. Lomina terrestre. Concessor de movimento. Provocal está aberto. Quembe os inimigos diante de você. Esguiche uma substância ácida. Gosmenta. Boqueia ataques inimigos. Eu preciso especificamente os conectores legionários para poder mudar isso aqui, né? E aí, se eu modificar o que eu tenho, que no caso é esse Fulminis, eu posso subir de nível. Gastar uma carga movível. Permite a movimentação enquanto carrega a descarga elétrica. O ataque básico... Ah, não dá para notificar, porque ele é muito forte, é um ataque bem bom. Tá, vou guardar para melhorar quando eu realmente começar a usar esse braço. Bora subir lá no... Repeto. Quer dizer, deixa eu ver se vocês têm diálogo extra. Bem-vindo ao... Os stalkers são os vigilantes de Kratz. Há dois grupos deles. Os bólicos são uma organização de guardas para os alchemistas e o workshop. Motto. Honor ou nada. Os pôlicos são uma organização de guardas para as famílias de Kratz. Motto. Nós sempre pagamos o que é ganhado. Históricamente, a relação entre os dois grupos foi turbulenta. Mas a maioria foram morta no ataque de Kratz. Isso é o que eu sei muito além das pôlicas de hotel. Posso te servir de alguma outra maneira? Eu acho que o jogo ficou fácil enquanto você estava aqui. Tá, tem a tiazinha aqui na cadeira de rodas. Não sei se ela tem algo de novo. Sobre mentir, vamos ver. Eu vejo que você está aqui. Isso significa que você pode mentir. Seus mentes são uma habilidade rara. Você está capaz de escolher seu próprio caminho, sem abençoado por qualquer coisa. As pessoas no exterior ainda estão com medo de pôlicos. Liga para proteger você e encontrar seu caminho. Eu sou um amigo antigo de Gepetto. O seu filho é como família para mim. Faça-se em casa. Você sempre é bem-vindo aqui no hotel. Se você tem alguma pergunta, se você quiser perguntar o meu batalheiro, Polendina. Ué, Polendina não era o mordomo do doutor. Ah, Polendina é o da recepção mesmo. E André, bem-vindo. Começou agora Lies of P? Não, estamos jogando já. Acho que é umas 4 horas, 5 horas de jogo. Deixa eu ver se tem como eu... Onde eu vejo... É, não tem ideia. Não, mentira, eu tenho sim. 5 horas e 19 minutos de jogo. Já passamos o conteúdo do demo, já um bocado de tempo. Rosquinha ou donut? Rosquinha mesmo. Me respeita, rosquinha. Então, trocar o rebolo da lixadeira. A gente só tem um, né? Fui lá no órgão P. E daqui a pouco eu vejo esse bolinho de vinagre, que... Honestamente, não parece coisa... Assim, pelo nome, não parece coisa boa. Lembre-se, eu não desenhava todos os puxos do Krat. Não é surpreendente, que alguns puxos deram do Grande Covenant. Eu não tenho ideia de como muitos. Eu lembro que alguns puxos ergo-pupets... E se comportavam conforme a sua própria volatória, antes do frenzio. Essa não era nossa intenção. Eles nunca foram designados para agir dessa forma. Mas se um puxado começa a agir dessa forma... Isso significa que o puxado tem a vontade de livre? Ou alguém mais controla o puxado? O que eu tenho que dizer? Provavelmente não é como você se lembra, né? Prega-me qualquer pergunta. E eu vou encerrar as ruas. Rosa Isabel Street é uma grandeza dos puxos. É um campo de pesquisa onde os puxos mais perigos corajos corajos corajos. Eu acredito que é o epicentro da frenzio do puxado. Depois disso, eu detectei a maior onda de ergo lá. Especialmente para alguém tão precioso como você. É um lugar perigoso. E quando você pôr um caminho perigoso, meu filho... É melhor levar isso um passo em uma vez. Eu não sei o que está acontecendo no distrito Malham. O Brasileiro Brasileiro desistiu o distrito Blackrabbit. O Brasileiro desistiu o distrito Blackrabbit. Isso é tudo que eu sei. É sempre um distrito desistiu, mas... Isso descreveu para anarquia ou pior. Eu ouço rumores de monstros rampagem por o distrito. Esses pobres pessoas... Eles precisam de sua ajuda, filho. O Brasileiro... O Brasileiro Brasileiro desistiu o distrito Blackrabbit. O Brasileiro Brasileiro desistiu. O Brasileiro Brasileiro... O Brasileiro Brasileiro... O Brasileiro Brasileiro... O Brasileiro Brasileiro... Não só mais poucas. As poucas ainda são um problema. Mas pelo menos não têm maiores reenforcimentos. Eu sabia que você poderia fazer isso. Eu sou orgulho de você, filho. Tá. Pelo jeito, então, a gente vai nesses outros lugares aqui. Que é onde a gente vai ter a Catedral, o Distrito e a Rua Rosa Isabelle. São outros pontos importantes que a gente vai ter que liberar, né? Eu tô com o órgão... Orgão, não. Com quartos aqui. Vamos ver se a gente melhora uma das coisas do órgão P. Espera. Alterar forma? Não há formas salvas no dispositivo. O órgão P não é de pênis. Não, não é de pênis. Mas... Poderia ser. Poderia ser. Ação do espaço de fábulas. Aumenta a janela de atordoamento. Corrente esquivas. Eu vou tentar pegar todas as paradas desse nível aqui primeiro, antes de avançar, pra ver qual é o efeito que a fase 1 desbloqueia pra gente, né? Como funciona aí a árvore? Você tá com árvore. Você começou aí, na fase 1. Eu comecei na fase 1, é. Aí tem como chegar na fase 5. Só que pra eu desbloquear a fase 2, eu não sei se eu preciso de uma quantidade X de coisas na... Não sei se a fase 2 é ativável com algum item específico em alguma hora do jogo, ou se eu só preciso completar quatro coisinhas aqui. Outra coisa também, aumenta o ergo e receber o eliminar inimigos. Eu poderia colocar outra coisa no espaço vazio. Não sei se isso vai modificar... Não, deixa eu pegar esse negócio aqui que eu acho mais interessante agora. Aumenta a janela de atordoamento disponível. Ah, não. Já tinha pegado, tá? Coente esquiva... Tá, vamos melhorar aqui o ergo. Quer dizer, número máximo de uso da célula vital. Vou colocar... Redução do dano ao esquivar. Eu queria redução do dano ao bloquear, seria bem legal. Mas é foda-se. Tá, os dois pontos eu aumentei... Dizem que esse binóquio não cresce o nariz quando aumente, cresce seu pê. Mas aí eu chamo uma dúvida, o binóquio tem? Porque assim, você imagina, o GP tão velho fez um boneco que é uma criança, pra ele dar a vida, e ele colocou um pênis nessa criança. E aí eu fico assim, o que passa na cabeça do GP, não é verdade? Porque, veja, é um boneco, ele vai lá apresentar no teatrinho, vai ter roupa no boneco. Que tipo de teatrinho que ele tá fazendo? Que tipo de teatrinho o GP tá fazendo com o... Será o GP do velho safado? Com o Pinóquio, é a questão. Vocês nunca viram essa história com esses olhos. Ah, vamos de... Malabur's Grates. Pô, esse avanço aqui, ataque, descarga elétrica, meta, tal, dano de ataque, descarga. Pega mais vitalidade, pega mais... Fortitude uma vez. E... Técnica. E aí eu vou ficar sem nada. E aí, Venex776, muito obrigado pelos três meses. Bem-vindo, boa noite. Como é que você tá? Salve, metal, vim só dar o subzera de cada mês, perguntar se você já jogou o Battle Gate. Joguei apenas 130 horas na primeira campanha. Estou com umas 40 horas na segunda campanha. Fora a campanha paralela que eu tô jogando em off. Tava jogando em off. Pedido de divórcio. Perdeu o emprego. O Battle Gate é maravilhoso. Recomendo demais. Principalmente se você curte um pouco mais de RPGs, né? Sacou, apertou e não deu pra ver as lives ultimamente. Tem vídeo no canal. Desculpa, são o canal 2 aí. Eu tenho... Eu postei... Eu gravei uma série inteira, do começo ao fim, de Battle Gate. Ainda está sendo postado lá. Se não me engano, os últimos episódios de Battle Gate vão ao ar no final de setembro. Então, tipo assim, já tem um vídeo por dia lá. Acho que já tem mais de 40 vídeos lá. 40 episódios de duas horas. Não pra assustar vocês e tal, mas vale a pena. Só que é muito... Já é um jogo bem longo. Melhorar a arma. Eu acho que essa arma aqui eu não consigo melhorar agora, porque eu preciso de Pedra da Lua Crescente. Lâmina da Glide, acelerante, cabeça de arco, bobina elétrica. Melhorar a lâmina, trocar a exibição. Enfim. Bom, agora a gente vai pra uma nova área, creio eu, depois da fábrica, né? Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo episódio a gente continua. E já vai direto pra essa nova área. Até o próximo vídeo. E falou.